Hoje eu e a minha família fomos pescar no Pesquipag, colinas em Nuzerna, vejam as imagens. Curta, compartilhe, comentem. Fim para lá também? Não, não me filme, se não eu vou cobrar o direito autorais. Vou querer 10 dólares daqueles 100 dólares. 10 dólares? Tá bom. Daquele que já está lá? Querer 100 dólares daqueles 10 que tem lá. Aquele 100 daqueles... Espera um pouquinho e quando puxar você filma lá. O mar não está para fechar. O mar não fica para comer. O que é o Egito mais jogado é assim. Meu, meu! Comeu e foi embora! Que roubaram! Que roubaram! Meu assalto numa armada! Ele tá com mais forte que você Olha lá Ai, minha mãozinha Não tem que segurar duro, velho Aê, toma segurar assim Com um pouquinho você pega uns 3,5kg É, vai derrubar lá dentro Tá bairro Quanto que vem que tá fazendo? 30 mil É, vai daí Vai, vai dessa Não gosta, né? É Ok Ok Tem agora um monte de gente aí Não tem? Tá isso aí Um gol É É É É Duas horas depois Mil anos depois Nada do peixe E adianta que eu tome a linha e o peixe não O que é mais ou menos difícil ainda Filé de filósofo de cápsula de anjato Esse filé de cápsula hein É que eu peguei Olha o Dabia que vai precisar É que é ruim mas é filhoso O tio foi Eu não quero que o tio Lambar o camarão pequeno O camarão Vai puxar filé Olha o que eu tô falando O futuro é puxar filé Olha o Dabia Olha o Dabia Aquele gatão lá em casa É um bairro O barilho é de peixe viva Vamos para aquele outro É o melhor Pegou Olha lá o Dabia Olha o Dabia e aí e aí e aí e aí e não se encabou lá bianca e aí e aí o quilo é e aí labo hugely elétricos e aí e aí Robert e aí e aqui para cá Bateu? Bateu? Olha, ela tinha rasgado a boca. Ô, Adelo. Não, não vou lá pegar. Foi uma bolsa lá, daí pega uma coca lá pra nós. Pega uma coca, daí pega uma bolsa. Ué, uma cara linda. Tá, tá. Capontinha. Aí, segura aí. Só segura aí. Isso. Olha, a tua mão, a tua perna aí. Aí. Comocinha puxa. Comocinha que o bichão vai falar, tá? Quero uma bolsa? Ah, quero. Ô, Adri. Ô, Fiat trouxe aqui. Obrigado, viu? Ah, é ótimo. Filma ela aqui. 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 Ele vai pra ela pegar ela em que não. Ele é forte, é. Olha a cara dele, minha coca. Olha a carinha. Tá ele falando porque eu tava aqui vivendo minha vida, minha memória de 30 segundos. Filma de Lisboa. Ele tá ligado. É que ele é burro. Ele morreu pra ele não vai lá não. É dado? É dado? Puxa! 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 Eu tô sem falta! Força! Força! Eu não tenho jeito! Força Bianca que você consegue! Força Bianca! Puxa! 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 Pega aqui! Pega aqui! Pega na linha! Olha lá correndo! Mano, vai pra beingandação! Olha ela! Olha a emoção pra pegar um peixe Bianca! Olha a emoção pra pegar um peixe Tê ou Pesco! Não! Todo peixe Té ou Pesco! Olha ele bonito! Dá um beijinho nele! Dá um beijinho Dá um beijinho Dá um beijinho Dá um beijo A gente vai comer um filé, mas sai tudo. Ah, nem vale a pena filmar. Filhote. É jundiá, jundiá. Mas vou levar pra comer, bicho. Ah, eu quero um pacu, que é gostoso, rapaz. Olha, pessoal, esse é o jundiá que eu falei, ó. Esse jundiá é sem ferrão, ó. Não tem ferrão. Sem ferrão. Parece mandí. Não, o mandí ele tem um ferrão aqui, ó. Ferrãozão, esse aqui, ó. Ele tem um ferrão, mas não é afiado, não é... Parece que ele tá premo. Pode pôr a mão, que não tem problema. Olha ali, bonita. Tá gordinho, né? Tá gordo. Nossa, eu tenho que matar os bichinhos. Tão bonitinho. Vai pra panela. Vai pra panela. Tchau. Tchau. Obrigado.